Item 3. Processo 48.500.59.88.2017.45, que trata do resultado da audiência pública 79.2017, que foram instituídas com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para regularização de cooperativas de eletrificação rural como permissionárias do serviço público de distribuição. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Um pouquinho antes de eu começar o relatório, eu recebi aqui um e-mail do Adriano Pereira, que está acompanhando a reunião ao vivo. Na verdade, aquele decreto que eu mencionei trata do parcelamento só de CDE. Agora a gente não pode mais errar, não. O pessoal acompanha ao vivo e já avisa. Então, aí tem, de fato, uma pertinência em verificar lá como é que está a capacidade de parcelar dívidas no MCP, que é o caso da SEB, não é dívida de CDE. Então, o decreto que eu mencionei não se aplica. Em relação ao processo, então, em pauta, a regularização das cooperativas de eletrificação rural como permissionárias de serviço público foi instituída pela Lei nº 9.074. E, de acordo com essa lei, regulamentada pelo Decreto nº 6.160, a cooperativa que atendesse público indistinto, que são os cooperados e os não cooperados, deveriam ser caracterizados como prestadores do serviço público na condição de permissionária de distribuição de energia elétrica. E o processo iniciado pela NEO em 2005, com base na resolução normativa de nº 205, utilizou o SINCOR, que é o Sistema de Simulação de Tarifas, e resultou na regularização de 38 cooperativas, de um total de 52 identificadas como passíveis de serem regularizadas como permissionárias. Contudo, restaram 14 que se negaram a assinar o contrato de permissão, alegando que a filosofia tarifária existente à época não se adequava às características inerentes a uma cooperativa. Após um longo processo de discussão, em 28 de maio de 2016, foi homologado o sub-módulo 8.4 do ProRet, que apresentou nova metodologia tarifária para as permissionárias. E, por meio dessas, as cooperativas passariam a ter o direito de propor, nos processos tarifários, os valores de parcela B, limitados a um valor teto constante no sub-módulo. A Lei nº 13.360, de novembro de 2016, criou a subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado de cooperativas de etrificação rural, e designou como competência para a ANEL estabelecê-la. Assim, por meio da Resolução Normativa nº 778, foi aprovado o sub-módulo 8.5 do ProRet, que regulamentou o cálculo da referida subvenção. E, por fim, com base nas novas metodologias vigentes, se considerando o resultado da audiência pública de nº 79, a superintendência de gestão tarifária e a superintendência de estudos de mercado e a superintendência de concessão, permissão, autorização de transmissão e distribuição, por meio da nota técnica conjunto de nº 104, apresentaram a proposta final de metodologia para o cálculo das tarifas iniciais para regularização das cooperativas autorizadas como permissionárias e distribuição de serviço público de energia elétrica. Então, trata aqui de abrir de novo uma janela para aquelas que não se regularizaram e ingressarem e estabelecer a metodologia de transição. Efetivamente, como é que calcula a primeira tarifa para que elas possam ingressar no método atual que está descrito no sub-módulo 8.4 e 8.5. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, trata-se aqui da proposta de cálculo das tarifas iniciais para 13 cooperativas pendentes de regularização com permissionária. E aqui tem a lista delas todas. Atualmente, as cooperativas que estão em questão funcionam na condição de cooperativas autorizadas, de forma que as tarifas de suprimento aplicada são estabelecidas nos processos tarifários das supridoras. Já os descontos aplicados têm unes de história, que estão sendo reduzidos gradualmente nos termos do decreto 7.891. O cálculo tarifário baseia-se na metodologia vigente para as permissionárias de distribuidoras de energia elétrica definidas nos sub-modos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, conforme detalhada a seguir. E, como resultado da AP, propõe-se que a definição das tarifas se dê no âmbito de cada processo de regularização, observando as datas contratuais propostas abaixo. Então, aqui já tem uma data de aniversário, que também é um pouco concatenada com a da principal supridora, e a gente teria aqui para cada distribuidora a data de referência. Para essas duas primeiras, para as duas primeiras do Rio, a CECIA e a CERAL, já teria passado, no dia 29 de abril, eles informaram o desejo de, assim que possível, fazer o processo de regularização, ter uma tarifa calculada ainda no exercício de 2018, sem gerar efeitos financeiros para essa janela. Mas eles acham importante isso, inclusive, para o processo de regularização interna, em função da demanda dos associados, dos cooperados. Isso vai ser analisado oportunamente pela SGT. Então, ressalta-se que durante a audiência pública foram recebidas 194 contribuições, sendo 148 aceitas. Deve ser um recorde. 30 aceitas parcialmente, e somente 16 não foram aceitas. A descrição abaixo da metodologia reflete a proposta consolidada a partir das contribuições. Então, em relação ao cálculo da receita requerida, que corresponde à receita compatível com a cobertura de custos da compra de energia, transmissão, cargos setoriais, custos operacionais eficientes e de capital, mantém-se a definição da parcela B aplicando essa metodologia disposta no submódulo 8.1 dos procedimentos de regulação tarifária, com um adicional de 20% para definição do teto, conforme regra já adotada para as permissionárias regularizadas que assinaram o termo aditivo contratual. Para a abertura da AP, foram utilizadas as informações já encaminhadas pelas cooperativas na data base de 2015. No entanto, dado que serão calculadas as tarifas em cada processo, as cooperativas poderão encaminhar novas informações de ativos e mercado, tanto para o cálculo da parcela B, quanto da subvenção, observando os prazos constantes na minuta de resolução e anexo. E a gente tem a data de aniversário de cada um, então tem o prazo para mandar as informações e a gente vai calcular esses limites. E para a definição da parcela A, será adotada a metodologia disposta no submódulo 8.2, sendo a parcela A calculada com as informações de preços atuais para compra de energia, encargos e custos de transmissão. Para a definição das perdas, calculada como a diferença entre os suprimentos de fornecimento, serão reconhecidas as perdas reais até o limite de 13,89%, excluída a perda de rede básica. Para as permissionárias com perdas reais acima do limite definido acima, que já é o aplicado para as cooperativas, as perdas regulatórias corresponderão a 75% das perdas reais e 25% do limite de 13,89%, que vai vigorar até a primeira revisão tarifária periódica. Essa regra atende a pleitos da AP, no sentido de se definir uma trajetória factível para as cooperativas com perdas mais elevadas. Para a definição dos descontos, serão aplicados, a ser aplicados no estabelecimento das tarifas iniciais, será adotada como referência a tarifa da supridora, do subgrupo B1 classe residencial. Caso a tarifa da cooperativa resulte superior à da supridora, mantém-se o desconto atual no primeiro ciclo. Caso a tarifa inicial de aplicação do subgrupo B1 resulte inferior à tarifa da supridora, inicia-se a retirada dos descontos observando-se o limite do impacto maior de 10% na receita requerida e também limitar a tarifa da supridora. Então, essa regra dos 10% já é a regra aplicável para as cooperativas que já eram regularizadas e aqui também vale o limite para a gente, no primeiro ciclo, não deixar a tarifa maior do que a da supridora. E para a retirada dos descontos, comparam-se as duas receitas. A primeira será obtida considerando a parcela B de referência, deflacionada pelo IPCA e pelo crescimento do mercado de baixa tensão. E para a construção da parcela A, consideram-se as tarifas de fornecimento do penúltimo processo tarifário das supridoras. A segunda será obtida considerando a parcela B de referência, deduzidas a subvenção e a parcela A, atualizada, conforme o submódulo 8.2, sendo que os descontos percentuais para as tarifas de suprimento serão calculados no último processo tarifário das supridoras e a formulação a seguir retrata essa regra, que atende ao pleito da AP no sentido de adotar o limite de 10% do impacto e considerar a variação da parcela A que ocorrerá. Então, aqui tem a formulação algébrica de como é que vai ser feita essa parcela. Aqui, curiosamente, foi importante trazer essa fórmula para cá porque nesse item aqui a gente estava escrevendo DRP em vez de DRA, tinha sido um erro material, era importante arrumar aqui a diferença da nota técnica para o voto. E também será calculada a subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga de mercados cooperativos e é conforme a metodologia hoje já vigente no submódulo 8.5 do PRORED. Para o processo de regularização das cooperativas como permissionários de serviço público, da distribuição de energia elétrica, deve-se ter a homologação da área de atuação, a homologação das tarifas iniciais e o fornecimento e assinatura do contrato de permissão. Dessa forma, são propostos os prazos a seguir para a condução do processo ao longo deste ano, ressaltando que a aplicação das tarifas se dará apenas a partir da data de referência contratual e não da assinatura do contrato, visto que será necessário haver o concatenamento no processo com a supridora, mantendo a mesma regra já adotada para todos os permissionários. Aí aqui a gente tem o encaminhamento do laudo dos ativos da cooperativa e o número de dias antes da data de referência contratual, então tem que ser 90 dias antes. E depois tem a divulgação do valor da parcela B teto, 60 dias antes. E a aprovação da resolução autorizativa, que referente ao enquadramento da cooperativa como permissionária, contendo a área de permissão e o valor da parcela B teto, e vai ocorrer entre os 60 e 20 dias. A data limite para assinatura, contrato e concessão, 15 dias antes. E o envio das informações complementares também, de 15 dias antes. E aí a gente tem o cálculo da tarifa. Em relação a temas finais, em decorrência da aplicação da versão vigente do Submodo 8.1 do ProRet, constatou-se a necessidade de correções no texto, que não alteram o mérito, mas são necessárias para não permitirem dúvidas de interpretação. E tais correções foram submetidas a AP e consta da minuta de resolução em anexo. Então, eu exposto, considerando que, com os processos 48.500.005988.2017.45, voto pela aprovação de resolução normativa, referente à metodologia para definição das tarifas iniciais para as cooperativas relacionadas a baixo, passíveis de serem regularizadas como permissionárias do serviço público de distribuição. Então, tem aqui o nome de todas as cooperativas. E eu voto também pela alteração do texto do Submódulo 8.1, conforme a resolução em anexo. Eu voto. Em discussão. Mais três processos tarifários por ano, não é, doutor? Está certo. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela aprovação de resolução normativa, referente à metodologia para definição das tarifas iniciais para as cooperativas relacionadas a seguir, passíveis de serem regularizadas como permissionárias do serviço público de distribuição. São as cooperativas. Uma cooperativa de distribuição de energia elétrica Santa Maria, CODESAM. Cooperativa de eletrificação São Ludigero, Seigero. Cooperativa de eletrificação rural Cachoeiras, Itaboraí, limitada, a CERCE. Cooperativa de eletrificação rural de Araruama, limitada, a CERA ou Araruama. Cooperativa de eletrificação das regiões de Mogi Mirim, Semirim. Cooperativa de energia e desenvolvimento rural Funtoura, Xavier, limitada, CERFOX. Cooperativa de eletrificação e desenvolvimento rural do Vale do Mogi, CERVAN. Cooperativa de distribuição de energia elétrica, COPERZEN, distribuição. Cooperativa de eletrificação rural Castrolanda, limitada, ELETRORURAL. E 10. Cooperativa de desenvolvimento rural de Salto, Doner, CERZAD. 11. Cooperativa de energia e desenvolvimento rural entre rios, limitada, CERTRIU. Cooperativa regional de eletrificação rural Fronteira do Sul, limitada, COPER-SU. E Cooperativa regional de eletrificação e desenvolvimento do litoral norte limitada, COPER-Norte. Decidiu ainda pela alteração do texto do submodo 8.1 do PRORET, conforme resolução em anexo. Próximo item. E De 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 Obrigado.